Na madrugada de hoje, em Governador Valadares, a Polícia Militar registrou um caso de assalto com reféns. Segundo o boletim de ocorrência, quase 10 pessoas, entre elas crianças e idosos, ficaram na mira dos assaltantes. Sobre esse caso, eu converso novamente com o repórter Miguel Brás, que está ao vivo, Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com a Polícia Militar, este crime aconteceu no Distrito Industrial. E a polícia quer saber quem foram as cinco pessoas que cometeram este crime. De acordo com um boletim de ocorrência, nove pessoas estavam dentro de casa, foram rendidas pelos criminosos, trancadas em um quarto e os homens cometeram o crime, ou seja, roubaram vários objetos do imóvel. De acordo com as vítimas, os assaltantes estavam armados com tesoura, facão e um revólver. O grupo criminoso ainda, conforme a polícia, chegou a bater, chegou a dar tapa nas crianças para elas acordarem durante o assalto. Essas crianças têm 4, 7 e 12 anos. E após o roubo, os assaltantes fugiram do local e levaram o carro da família, joias, aparelhos celulares, passaportes, aparelhos de TV e vários materiais. O veículo foi encontrado bem nas proximidades das chácaras. A PM chegou até o córrego do Onça, onde localizou um celular e uma TV que foram roubados, além dos materiais que eles utilizaram para ameaçar as vítimas. Ainda durante as buscas, bem nas proximidades do córrego, a polícia militar encontrou barras de maconha. Ainda conforme a PM, a suspeita é de que o local é utilizado pelos criminosos para guardar os entorpecentes. As equipes policiais seguem buscando essas pessoas e qualquer informação pode ser repassada pelos telefones 181 e 190. Os materiais que foram roubados, a polícia recuperou e devolveu às vítimas. Já o material apreendido, que no caso das drogas, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel. Boa noite para você e um bom descanso. Obrigado. Obrigado.